De volta aqui no programa de cidadania rural do Senar, justamente para tratar de temas importantes, entre eles a reforma da Previdência, que criou regras de transição. Você sabe o que é isso? Olha só, quem já estava no sistema previdenciário até 13 de 11 de 2019 tem um tipo de situação previdenciária. Quem ingressou depois, aí já entra com as regras atuais. Essa transição, ou seja, a passagem de quem já estava numa regra. Para passar para outra, é o que eu vou explicar para vocês agora. São quatro formas, as mais básicas, dentro do Regime Geral de Previdência Social. Vamos lá? Vamos para a primeira regra? É uma regra de transição que você tem com 50% de pedágio. E o que é pedágio? Justamente é o que você paga a mais. Ou seja, a regra fala que para a pessoa que faltava até dois anos para completar o tempo de contribuição até 2019, ou seja, no caso da mulher, ela tem 28 anos, porque a mulher se aposentava por tempo de contribuição com 30 anos de contribuição. Então ela tinha em 2019, 28. Faltavam quantos? 2. Se faltavam 2, ela paga esses dois com mais metade de 2, ou seja, 1. Fazendo a conta final, ela tinha 28 com mais 2, com mais 1. Perfeito. Com 31 anos de contribuição, essa mulher pode se aposentar, tá? Dependendo da condição da idade. Para o homem, a regra é 35 anos. E também só vale essa regra, gente, se ele tiver 33. Ou seja, faltando só 2 para faltar os 35. E não esqueçam, a partir de que data? 2019, quando tivemos a reforma. Ora, se você está nessa situação, faltando 2 anos, ele tem a mesma regra. Vai pagar metade dos dois, ou seja, 1. Paga os dois com mais 1. Nesse caso específico, 36 anos. E essa regra é bem simples. Por isso é chamada regra de 50% de pedágio. 50 de quê? Do tempo que faltava para completar o tempo em 2019, né? Ficou bem tranquilo, bem simples essa regra para as pessoas que estavam nessa situação. Olha só, se faltar mais que 2 anos, como é que fica? Ora, se faltava até 2, no caso, eu pagava 50. Gente, se faltar mais que 2, nesse caso, 100%. Então, a regra de transição é a regra de 100% do tempo que falta. Então, vamos colocar um exemplo aqui, né? O seu Antônio está assistindo a gente agora. E o seu Antônio tinha apenas 32 anos de contribuição, justamente na hora da reforma da Previdência. Ele tinha 32 anos. Por pouco, é por um ano, ele não enquadrou na regra 1, não foi? Muito bem. Nesse caso, como faltam mais que 2, praticamente 3, ele teria que pagar o dobro. Vai pagar os 3 com mais 100%, ou seja, mais 3. Isso quer dizer que ele vai trabalhar, somando tudo aí, 38 anos. Porém, a condição que ele tem de vantagem é a idade, né, gente? Que aí não se exige uma condição de idade. Na prática, o mesmo exemplo lá, está acompanhando a gente. E ele pensou assim, poxa vida, eu comecei a trabalhar aos 20 de idade, 20 anos. Trabalhei 32 anos. Então, 20 com 32, 52. Me ajude nas contas aí, tá? Você sabe, conta mais do que eu. Então, 52 de idade. Para se aposentar pela regra 9, ele tem que ter 65. Gente, é muito chão, né? Mais 13. Só que na transição, veja qual foi a situação. Ele tinha 32, faltavam 3, ele paga mais 3. Isso quer dizer que com os 52 que ele tem, com mais 6, 58, vai se aposentar aos 58 anos. Então, a regra de transição ficou suave, atendendo as pessoas que começaram antes e estão ainda nessa condição na regra 9, antes de 2019 e depois. Essas são as regras de pedágio, tá, gente? 50% e 100%. Tem mais duas regras. Vamos para a número 3? Isso, a regra número 3 vai tratar também de uma condição específica de idade mínima que você tem que ter, basicamente, para ter acesso ao benefício. Mas não esquecendo, gente, olha só, que você tem que ter 35 no caso do homem e 30 no caso da mulher. Isso é importantíssimo nessa regra. Olha só, a idade agora em 2024, nós temos para a mulher 58 anos e 6 meses. E para o homem, 63 anos e 6 meses. E esse valor, no caso, passa a cada ano, aumenta 6 meses, tanto para o homem como para a mulher. Então, olha só como é simples isso. Suponha que um estadão tenha, já, agora, 35 anos de contribuição. Ele vai ter que ter 63 anos e 6 meses. Marcelo, ele não tem 63 anos e 6 meses. Poxa vida, ele tem só 63. Então, daqui a 6 meses ele vai poder se aposentar. Se for em 2024 até, vamos dizer que sim, porque só tem que ter 63 e 6 meses. Ele tem que torcer para ser no mesmo ano. Porque no ano que vem não vai ser mais 63 e 6 meses, serão 64. Ou seja, a cada ano aumenta 6 meses. Mas isso, obviamente, vai seguindo até essa regra acabar. Assim que completar 65 o homem, 62 a mulher, essa regra deixa de existir. Você vai ver aqui de lado, inclusive, a tabela completa. Segue lá, você vai ver, está vendo aqui a tabela? Perfeito, exatamente, com todos esses detalhes que você tem acesso. A regra de número 4, não perca as contas. A partir de então, ele traz uma outra condição. É o somatório da idade com o tempo de contribuição. Fica até rimado, né? Olha só. É o tempo de contribuição com a sua idade. Se somar, a mulher tem que ter 91 pontos. Notem que os pontos que eu falo aqui é o tempo mais a sua idade. Então, já sabemos qual é o tempo para a mulher se aposentar antes da reforma por tempo de contribuição. Exatamente, 30 anos. Ela tem que ter 30. Ela tem que somar isso com a idade. Somando isso com a idade, tem que dar 91. Então, numa conta rápida, a idade que ela tem que ter hoje, qual é? 61 anos. Muito bem, perfeito. É somar 30 de contribuição com 61 de idade. Mas é sempre assim? Não, gente. Olha só. 30 ela tem que ter, basicamente. E a idade somada, 91. Porém, ela pode ter mais tempo e menos idade. Perfeito. Ela pode ter 31 e 60, 32 e 59. Perfeito. O somatório é que tem que estar 91. E o requisito básico para soma é ter pelo menos 30. Vale para o homem também? Vale para o homem também. Sem problema nenhum. Ele tem que ter 35. E aí, o somatório dele é um pouquinho maior. É 101 pontos, tá? Nesse caso específico, 101. E a mesma coisa. Tempo com idade. E pode ser do jeito que eu expliquei para a mulher, tá? O que vale para Chico, vale para Francisco e Francisca. É a mesma coisa. A diferença básica é só a pontuação. 91, 101. E também, a cada ano aumenta um ponto, né? Isso até que a regra deixe de existir quando você alcançar a pontuação que dê, basicamente, a idade do homem e da mulher. 105 pontos para o homem e 100 pontos para a mulher. Nessas quatro regras, inclusive, eu vou colocar um resumo para vocês para ficar bem fácil, tá? Aqui, ó. Dá uma olhadinha no resumo. Viu como ficou simpático? As quatro regras aqui. 50, 100. A regra da idade com o tempo e a regra também da pontuação. Fica muito simples, muito fácil, para que você não se perca. E outra dica importante é que você pode fazer uma simulação justamente no aplicativo Meu INSS. Entra no Meu INSS, você coloca o seu CPF e a senha Gov.br e a partir daí vai ter acesso a toda a simulação exclusiva, justamente no seu caso específico. Uma dica também importante. Todas as informações são colocadas até 2019. Acontece muita dúvida nisso, tá, gente? Ó, muita gente tem essa dúvida. Olha, eu fiz lá a simulação no aplicativo e lá está dizendo que ia até 2019. Gente, mas a regra é essa mesmo. Foi até 2019. Então, eu tenho que contar essa é a data que eu vou somar. Lembra que eu disse a vocês quando fazem essa condição? A condição de transição. Claro que vai ter 2019. Mas o sistema está preparado e vocês também vão verificar que tem as opções com a idade atual. A sua idade atual com o seu tempo atual. De onde vem essas informações? Do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Adivinha, onde é que você olha isso? Exatamente no aplicativo Meu INSS, você tem o extrato previdenciário, que vai estar toda a atividade sua. Tudo que você fez, o que você contribuiu. Você que contribui como trabalhador, você faz isso, produtor rural. Todas as suas contribuições vão estar lá presentes. E é muito importante que você fique atento, porque é de lá que vai ser feita a simulação. Se lá tiver tudo correto, todas as contribuições corretas, aí sim a simulação fica também correta. No mais, qualquer dúvida, o telefone 135 à sua disposição e no próprio aplicativo Meu INSS. E o site gov.br, barra INSS também, com muitas informações. E você pode ir também nas redes sociais do INSS. Estamos em todo lugar, tá? Desde o TikTok, por exemplo, você que gosta. Você que tem acesso não vai ficar de fora. YouTube, temos uma lista completa, tá? Verifica aqui de lado, eu vou colocar para vocês também. Anote esses endereços. São informações precisas. Informações que vocês têm dentro das redes sociais. No mais, um grande abraço e até a próxima.